Linda Chinoca Morena Que em noite serena aquece o meu coração Hoje anda tão distante como um barco errante Navegando em solidão Aqui no meu rancho eu vivo Mateando solito em tardes de verão E pra matar meu desejo Eu sinto teu beijo no meu chimarrão E pra matar meu desejo Eu sinto teu beijo no meu chimarrão O calor de um beijo da mulher querida Dá jeito na vida solita de um peão Trazendo consigo o desfecho da mágoa Como um pingo d'água caindo no chão O calor de um beijo da mulher querida Dá jeito na vida solita de um peão Trazendo consigo o desfecho da mágoa Como um pingo d'água caindo no chão Se um dia der vontade Se um dia der vontade Se um dia der vontade Bater a saudade pode vir pra cá Eu estou sempre por aqui Nem sempre a sorrir Mas sempre a te esperar Sei que um dia no meu rancho Meio de carancho ainda vais voltar Com saudade do meu beijo Louca de desejo de me amar Com saudade do meu beijo Louca de desejo de me amar O calor de um beijo da mulher querida Dá jeito na vida solita de um peão Trazendo consigo o desfecho da mágoa Como um pingo d'água caindo no chão O calor de um beijo da mulher querida Dá jeito na vida solita de um peão Trazendo consigo o desfecho da mágoa Como um pingo d'água caindo no chão Como um pingo d'água caindo no chão O calor de um homem O calor de um Angeles Teve só que o amor Obrigado.